Pacote Felicidade O meu pacote Felicidade não é uma coisa só. Dormir é um grande pacote Felicidade. Comer, viajar. O amor, o amor. Não tem um pacote, são vários. Cada dia eu vou no compartimento lá e acho que... O meu pacote é sempre um alcolato, a sanduísta. O meu pacote Felicidade. O meu é uma branqueira. A equipe vai aumentando, o nosso pacote vai se dando maior e cada dia melhor. Mas começou eu e Botica querendo continuar um trabalho que a gente tinha antes já. De uma outra banda. E aí a gente sentou e pensou nos músicos que a gente queria. Um deles era o Sodré, que era o que está aqui entre nós. Mas ele faz parte da banda, ele está comendo uma picanha nesse momento. E aí o Sodré chamou o papel. Nós nos apaixonamos imediatamente por ele. E ele valorizou o corpinho. Ele chamou pela aparência. Ao longo de um tempo, a gente teve que trocar de baterista umas 5 vezes. E um dado momento, o Fabiano foi um desses que entrou. E ele próprio decretou que ele era oficial da banda. Tá aí, o Fabiano é um pacote desse da banda. E aí quando ele decretou isso, a gente acatou e... Somos nós. Cara, o primeiro disco em geral é a reunião das músicas que você faz desde que a banda começou. Com músicas que a gente levanta e pra banda existir. Ao mesmo tempo, a gente... O Lucas Marcia, que é o produtor dos dois discos, falou com a gente, fez essa proposta de gravar o disco. E a Bolacha surgiu mais ou menos no mesmo tempo, né? Sim. A Bolacha Discos lançou nossos dois discos. E aí o segundo disco já é uma coisa mais pensada. Você imagina o disco. Inclusive os arranjos do primeiro disco não foram arranjos tão pensados, foram arranjos feitos pra tocar ao vivo, né? O Pacote Felicidade é um disco mais arejado, mais tropicalista, com instrumentos, artistas convidados e tal. Eu não sou Deus. Deus também eu inventei. Não há ninguém. Eu também eu me criei. E quem vai negar? Tanto faz eu acordar. O som da banda é realmente do símbolo, assim, né? A gente trabalha as músicas todas, todas ao mesmo tempo. Quando a gente pega uma música nova, que ainda tá em milionário, ainda tá no violão, por exemplo, e leva pra banda, a gente sabe imediatamente que ela pode se transformar em qualquer coisa. Ela pode virar, né? A gente achou que ela ia ser uma música pesada, ela virou uma salsa. O papel não gosta de uma frase. A letra a gente inverte, a gente mexe na melodia. Então, na realidade, até hoje, né? Foi assim. Quem trouxe as ideias iniciais foi o emotivo. Mas é incontestável que o processo se encerra com o símbolo. É o mesmo. Todo fim de semana eu fico tão feliz. Todo fim de semana quase sempre peço bis. Todo fim de ano eu ganho presente da minha família. Todo fim de ano a gente se encontra pra comemorar. Tem um clipe de Paco de Felicidades. Gravado num shopping em Vila Isabel? Exatamente. Que a gente fez uma negociação, a gente queria gravar dentro de um shopping, e falaram pra gente que a gente poderia, desde que tocássemos, fizéssemos um show na Praça de Alimentação, que foi ótimo pro clipe. As pessoas comendo nhoque, banquete e a gente tocando. Uma senhora que ela ficava toda cantando assim, né? Você só tem essa música? A gente tocava três músicas e fazia um playback da música do clipe, que era pra ficar com a mesma velocidade. Aí ela toda vez perguntava isso. Menino, você só tem essa música? Tem que explicar isso. Lá então a gente vai tocar de novo essa música agora. Morar com a minha namorada. É verdade. Eu já moro com a minha namorada. Você tá bem, né? O meu desejo é entrar na fonte do desejo e catar todas as monedinhas. Tem que morar com a minha namorada? Ah, vai mesmo, vai mesmo. Caramba, um desejo. Isso é horrível, né? Ganhar mais de medo. Não, é bom, mas eu quero. É bom? Eu quero. É horrível. O mundo deveria ser muito mais do que isso, mas esse é o meu desejo. Eu quero um desejo horrível. Hoje, por exemplo, um pacote do meu, um pacote de felicidade que vocês trazem. Traz! 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 Traz!